De antemão, gostaríamos de agradecer a todas as crianças, a todos os pais que colaboraram. Todas as crianças se empenharam bastante, todas estão de parabéns, tá? Todas participaram e todas estão de parabéns. E a gente vai coroar agora, né? Nós vamos ver primeiro, segundo e terceiro lugar e vamos coroá-los, tá bom? Eu vou começar pelo terceiro lugar, tá bom? Não vamos embora não, gente. A Miss Caipirinha, terceiro lugar, Catarine, Maternal 1, pode vir aqui na frente, tá mambando. Vem cá no palo do pai. Gi, a tia volta, tia. Eu acho que ela deve ter descido. Terceiro lugar, do Miss Caipirinha, Daniel, do Etapa 2, a professora Ana. Daniel, tá aí? Segundo lugar, Miss Caipirinha, Caroline Mie. Chegou, não foi primeiro. Parabéns. Segundo lugar, Mr. Caipirinha, Enzo, Maternal 1. O Daniel chegou? Aí, o Daniel, terceiro colocado, parabéns. Agora nós vamos coroar, primeiro lugar, Miss Caipirinha e Mr. Caipirinha. Primeiro lugar, Miss Caipirinha, Giovanna Criucas. E aí, o Daniel, terceiro colocado, parabéns. E aí, o Daniel, terceiro colocado. Parabéns, primeiro lugar, Mr. Caipirinha, Gustavo Henrique, etapa 1, professora Priscila.